Em 2018, sabe quanto de Imposto Territorial e Rural foi responsa? Pagaram eles, pegue todos os tributos brasileiros, pega todo esse estado que tira o couro de todos nós. Arrecada em cima da pobreza. Tem uma política tributária regressiva que não foi tocada agora e não vai ser tocada depois. Tudo isso, sabe quanto o latifúndio pagou de toda a tributação brasileira? 0,1%. Fazendeiro não paga imposto, meus caros. Exportação não paga imposto. Eu vou repetir, em 2018, 0,1% dos tributos vieram das propriedades, dos grandes proprietários. 0,1%. Eu, aí o funcionário, nós pagamos 27,5%. Na fonte, sem reclamar. Agora vem esse Haddad, cínico e mentiroso como é, liberal de quinta, dizer sabe o quê? Não, nós fizemos a primeira parte, agora nós vamos discutir com o covil de ladrões. Nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir o imposto sobre herança e propriedade. Alguém acredita que isso pode sair? Você acredita? Você que é lulista? Você que é petista? Mas você que não é um cínico, você realmente acredita que isso vai acontecer? Pensa nisso, meu caro. A bancada falou muito. A gente até abre mão de taxar os ricos. A bancada disse que abre mão até de taxar os milionários. O que não dá é para um país como o Brasil, com tanta desigualdade, continuar sem taxar sequer os bilionários, que pagam muito pouco. Eu acho que isso tem sintonia com o que pensa o governo e eu acho que o que a bancada disse ao ministro tem sintonia com o que pensa inclusive o Congresso.